Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo para estar fazendo parte da nossa família, comenta, tá bom pessoal, que é super importante, deixa o seu like e compartilha. Pessoal, vamos fazer o combo da fofoca hoje com oito canais, pessoal, pois é. Começando por quem, gente? Pela dona do chororô, né, no YouTube, Dani Mendes, que sem conteúdo, apelou para o que, gente? Um tour, gente, um tour pela casa que ela já mora. Uma casa que todo mundo está cansado de ver, gente, mas a desculpa dela foi que sempre chegando pessoas novas no canal e, por incrível que pareça, as pessoas ainda pedem muito esse tipo de vídeo para ela fazer o tour, né, aí na casa atual que ela mora. Inclusive, nesse vídeo, muitas pessoas indagando, perguntando, né, o que aconteceu aí com as casas que eles estavam olhando e achando também, né, que esse tour já era da nova moradia, mas não. É enchendo linguiça, mostrando o que está mostrando sempre, né, gente? Todo mundo está cansado de já ver aquela casa. Vamos falar também, gente, da família Jeito Louco de Ser. A Anne, né, gente, como está aí, né, toda operada, né, cheia de cirurgia plástica, Reginaldo foi sozinho às compras, gente, às compras do mês, né? E aí, gente, a Anne deu um ataque de pelanca. Por quê? Porque o Reginaldo, gente, comprou um papel higiênico Neve de R$42,00 o pacote. Quando a Anne foi ver, gente, isso, contando lá no Instagram, tá? Quando a Anne foi ver, gente, aí, o valor total da compra, deu R$300,00 e pouco, ela falou que foi um preço razoável, tá ótimo, né? Mas que o papel higiênico, ela ficou apavorada. Que ele errou, que tinha outras opções mais baratas e tal. E aí, eu fico pensando, gente, a mulher compra tantas coisas. Fez agora, né, uma cirurgia caríssima aí. Deve ter dado uns R$100,00, tudo. Porque a mulher cortou aqui, cortou ali, costurou de lá, né? Com certeza, barato não ficou, né? E aí, reclamando de papel higiênico. Tudo bem, tinha outras opções mais baratas, até tinha. Mas homem não é muito de prestar atenção nessas coisas, né, gente? Eles vão lá, pegam o que tá mais na vista. Não vai ficar procurando toda a vida um produto como a mulher tem, né, mais paciência de procurar. E, ah, gente, não era compra do mês. Eram algumas coisinhas que estavam precisando lá na casa deles. E a Anne não pôde fazer, né, gente? Inclusive, ela falou que nunca mais deixa o Reginaldo ir sozinho no supermercado. Anne, vergonha na cara, tá faltando, né? Reclamando de R$42,00. Uma pessoa já tá aí, né, gente? Há um tempo no YouTube, tá com muito dinheiro. Vamos parar, né, minha filha? Imagina o pobre aí que tem que sobreviver com um salário mínimo. Pagar as contas e ainda, né, de alimento, né? Os filhos, a mulher, né? Sustentar a casa inteira. Tá reclamando, é de barriga cheia, né? Vamos falar também, gente, do meu jeito Maico de ser, né? Que mostrou um pouco da viagem lá de Curitiba. Eu fui lá visitar, né, os parentes do Rodrigo. Que, diga-se de passagem, que família maravilhosa recebeu o Maico super bem. E aí eu vi o vídeo também. Fui lá no Instagram do Maico dar uma olhadinha nas coisas, né? E o vlog de hoje era o Maico no café da manhã também. Maravilhoso que a irmã do Rodrigo fez pra eles. Também, logo em seguida, foi pra um churrasco lá na casa do irmão do Rodrigo. E o Maico, gente, pasme. Logo o Maico, que é sempre pra frente, tava todo vergonhoso, gente. Diante da família lá, né, do Rodrigo. E ele falou, inclusive, que tava com muita vergonha. Quase não gravou o café da manhã. Porque ficava meio chato, fica gravando e tal. E outra coisa, né, gente? Um pobre, quando vê uma casa maravilhosa, tá querendo sempre fazer tour e mostrar no canal, né? O Maico não foi diferente, gente. A gente fez aquele tour básico lá pela casa da irmã do Rodrigo. Mostrou várias coisas. Inclusive, gente, que bom gosto que tem aquele pessoal, hein? Casa maravilhosa, muito bem decorada. E vamos falar a verdade, gente. O Maico caiu numa família muito boa, tá? Eu acho que o Maico vai aprender muitas coisas naquela família ali. Se ele der certo com o Rodrigo, né? Se tudo der certo. Acho que ele vai aprender muitas coisas e vale super a pena. E ele falou que essa semana vai ter vídeo a semana inteira, pessoal. Porque ele já voltou, né, de Curitiba. Já está na Bahia. Mas tem muitos vídeos dele visitando todos os pontos turísticos de Curitiba. Que seja feliz, né, gente? Isso que interessa. Vamos falar também, gente, da Fran Adorno, né? Que agora virou comentarista sobre a guerra que nós estamos vivendo aí. Nós, né, gente? Porque está todo mundo, assim, meio com o pé atrás com essa revolta mundial que está para acontecer aí, né? E a Fran agora, né, gente? Cansou de mostrar galinha, pato, cavalo, vaca, tudo. Agora virou comentarista de guerra, gente. Pois é. Ainda colocou lá. Será o fim? E aí ela está dando umas dicas lá e tal e blá, blá, blá. Sem conteúdo também, né, gente? Pegando o gancho aí numa história. Sendo que a gente está acompanhando todos os dias pela televisão, pela internet. Não precisa a Fran Adorno vir, né, gente? Dar aula, né? Vamos falar aí de aula de guerra para a gente. Desnecessário, né? Vamos falar também de Ressantos. Que acabou de se mudar, né? Com ela, a mãe dela, a irmã e a filha. Para uma casinha, gente, bem pequenininha. Mas muito pequenininha mesmo. Por quê? Porque a mãe dela escolheu essa casa. Porque a Renata vai, né, se mudar aí mais para frente para o AP, né? O AP que ela está comprando pela MRV. Ela e a filha dela. E aí a mãe escolheu um lugarzinho bem pequenininho. Mas o que me chamou atenção, gente, foi que a cozinha é tão pequena. Mas tão pequena que praticamente, gente, o fogão fica dentro do banheiro. Pois é. É um espaço muito curto entre a cozinha e já a porta do banheiro. Infelizmente, ali vai ficar meio complicado, né, gente? Imagina lá você estar fazendo uma refeição e tal. E é uma pessoa usando o vaso sanitário. Não vai ficar uma coisa muito legal, né? Eu achei que a mãe dela podia ter esperado um pouquinho mais. Ter um pouquinho mais de paciência. E escolher uma casa, pelo menos, um pouco mais bem dividida, né, gente? Que eu achei ali bem complicado até de dividir os móveis. Mesmo assim morando duas pessoas, né? Mas cada pessoa escolhe uma coisa, né? Tomara que ela seja feliz. E que continue, assim, uma pessoa maravilhosa igual ela é, né? Que a mãe da Renata trabalha bastante. A gente sabe que ela sempre correu atrás, né? Mesmo quando estava morando lá no barraquinho. Ela e a Renata. A Renata que precisa de um pouquinho mais de juízo, né, gente? Está sempre aprontando alguma aí. E vem chorar. Quando não é no YouTube, é no Instagram. Renata, né? Renata sendo Renata. Vamos falar também de Day Ferreira, né? Que soltou um vlog aí, onde o Paulo, o marido dela, está lá na chácara lá do Jorge e da Maria, né? Dando aquela ajeitada, capinando, né? Passando massa, trocando telha, fazendo as reformas que tem que fazer. Mas o que me chamou a atenção, gente, é que a Day, como sempre, está com o Noah no colo, gente. Ela não deixa aquela criança no carrinho pra nada. Nem pra dar uma mãozinha na sogra, né, gente? Ajudar, varrer uma casa, não sei, ararar uma panela. Já que ela está lá, né? Ficando bastante tempo lá, né? Porque o marido agora está vivendo na casa dos pais pra dar aquela ajudinha, assim. Porque se for pagar pedreiro, se for pagar ajudante, né, gente? Sai um preço bem caro. Então, eles estão aí, né, gente? Precisando da ajuda dos filhos, né? Do Tute e do Paulo pra estar ajudando aí na reforma da chácara, né? E outra coisa, gente. Jorge e Maria fizeram uma boa ação. Coisa muito legal mesmo. Adotaram uma cachorrinha de rua. A bichinha está pele osso, muito magrinha mesmo. Mas a Maria falou que, né, está cuidando dela. Já comprou bastante medicação. Vai levar no veterinário. Então, sempre vale a pena, né, gente? É o seguinte, né, gente? Quando é pra criticar, a gente vem e fala. E quando é pra elogiar, a gente também elogia, né? Então, estão de parabéns, né? Poderiam aí ter adotado um cachorro de raça. Ou ter comprado, como muitas pessoas fazem. Mas não. Eles preferiram cuidar da cachorrinha, né? Inclusive, falaram que os antigos donos da chácara foi que abandonaram a cachorrinha. Coisa mais chata, né, gente? Se não é pra cuidar, se não é pra amar, melhor não ter, né? Essa é que é a verdade. Vamos falar também, gente, de Eduardo Oliveira, né? O ex atual, o enrolo, não sei, gente. Da Raia Almeida, o pai dos filhos dela, né? Que colocou uma indiretinha lá no Instagram, gente. Porque agora é assim, né? Quando eles não abrem vídeo no YouTube, eles vão pro Instagram e solta a lenha lá, gente. Fala tudo que tem que falar, né? E aí ele colocou, gente, quem ri por último, ri melhor. Pra quem será que foi essa indireta, né, gente? Não sei. Pra mim, foi pra Raia Almeida, né? Porque tá os dois ali com dor de cotovelo, né? Ele porque a mamata acabou, né? Afinal de contas, ele tá tendo que andar com as próprias pernas. E sobreviver aí, né, gente? Com o que ele ganha do YouTube e diz ele com alguns bicos que ele faz, né? Não sei muito bem, gente. Não sei mesmo. Que ele rapaz ali é meio duvidoso. Mas pra mim, essa indireta foi sim pra Raia Almeida. Por último, gente, vamos falar aí de Bianca Ignatius, né? Que, gente, a mulher está ostentando no Instagram. Vocês não fazem ideia. Tá lá em Goiânia, né? Já foi em várias baladinhas, bebidinhas caras, né? Comida da boa, restaurante caro. E ela e o Cleiton, né, gente? Como gostam de ostentar, já colocaram lá, gente, que gastaram quase 20 mil reais no passeio em Goiânia. É, gente, esse povo realmente tá ganhando uma grana legal do YouTube, né? E aí eu fico pensando, e se o YouTube acabar, gente, de uma hora pra outra? Do que esse povo vai viver, né? E aí nem compraram a casa própria ainda, né, gente? Disseram eles que tem outras prioridades no momento. Eu creio que, com certeza, eles estão aí guardando uma grana, né, gente? Porque 20 mil reais em um passeio e a pessoa não ter nem casa própria, realmente eu acho que é um pouco falta de maturidade da parte dos dois, né? Mas eles são muito novinhos, vão aprender bastante ainda. E que dinheiro não aceita desaforo, pessoal. Põe aqui embaixo o que vocês deixaram do vídeo, deixa o like e já compartilha. Tchau!